O que tem que fazer? 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 Quem tem que fazer? Aê, mua emor! O que tem que fazer? Está querendo uma parada aí não? Quer uma parada aí não? Não quer uma parada aí não? Não quero não! Estou com uma parada boa aqui. Parada boa mesmo. Não. Não deixei com esses cabelo se não. Meu irmão, ninguém tem isso aqui não, tio A parada faz burro, mano A parada faz burro quando bate no chão, tio Vai querer comprar não a parada? Quero não, quero não Você tá perdendo, tá barato, tá ligado? Tu vai sair lucrando aí, mano Eu dá lei Como é que você é da lei, né, irmão? Não demorou, mas a parada eu vou te dar um papo Tá barato E na mão dos caras aí é caro, tio Não, velho, tá com seis mil, mano Você tá com seis mil, mano? Porra, aí é foda, hein, mano Eu faço para você, então, por cinco e quinhentos, mano É o que? É um bagulho bom, mano Um bagulho que você vai botar na mão, tá ligado? E vai tacar nos outros, tá ligado? Vai fazer um barulho da porra, tio Não, velho Quando eu ganhar um dinheirinho, eu te preocupo Pode crer, mano E você sabe o que tá dando dinheirinho aí, mano? Porque teu amigo meu precisando de uma grana também, tá ligado? É para me poder indicar para ele Tá, mano, bagulho Eu vou fazendo dinheiro certo, tá ligado? Caminhoneiro Mas se é caminhoneiro, qualquer um pode ir lá Pegar um caminhão Ou o cara tem que ter carteira? Tem que ter nível 10 Tem que ter nível 10 Carteira de caminhão Ah, pode crer E quem tá fudido assim que tem só 300 reais O que o cara faz, mano? Tem uns caras assim, tá ligado? Acho que ele tá desse jeito, mano Sou eu Sei lá, velho Ganho dinheiro em Comprar uma droga Uma droga e vende Puta que pariu, mano Aí é foda, né, mano? É que meu amigo ele tá muito ruim, tá ligado? Ele só tem 300 reais, mano Aí, o que ele vai fazer? Ele não consegue tirar carteira, né, mano? Não dá para ele fazer nada, velho Tá falando de lixeiro Lixeiro é foda, né, mano? Nada contra quem trabalha de lixeiro, né, mano? Mas Lixo fede, mano Mas tá tranquilo, mano Deixa eu dar um papo aqui É... Você não tem nenhum carrinho não Para dar uma carona aí, não, mano? Chamei um táxi aí, pá Não chegou ninguém, mano Pode crer Puts Caiu na água aí e ferra, mano Então demorou então, mano Vai lá Se você não quer a parada Tentar vender para outra pessoa aí, mano Que beleza, valeu, valeu Valeu, é nóis, é nóis Tá que pariu, mano Eu não tenho nada Eu não tenho porra nenhuma Eu estou sem dinheiro Sem nada A gente está aqui no servidor Infinite Play, mano Tá vendo? Deu para fazer o RP Os caras aqui parece que não Ainda bem que não vê meus vídeos Ainda bem Até agora Ô, irmão, ô, irmão Tu é taxista, mano? Eu chamei um táxi Não, não Ah, não Não, não Tá tranquilo então, irmão É nóis Valeu Poxa, eu chamei um táxi aqui Ninguém veio, mano Eu não sei onde é que eu tenho que ir Calma aí Calma aí Calma Ah, eu tenho Eu estou aqui, tá Calma aí Nossa, o negócio Que eu estou com um tampo de lixo Puta 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 que pariu, mano Só o segundo Só o segundo, meu irmão Ô, mano Ficou bugado para mim Eu não estou falando para ele não, tá? Calma aí A parada Aqui Aqui Saiu Como é que eu levanto a mão? Tranquilo 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 Tem alguma arma aí? Tem alguma arma aí? Tem alguma arma aí? Tem ou não, irmão? Tem ou nada, irmão? Ah, vai Bota a mão na cabeça Bota a mão na cabeça Eu não sei como é que bota, tio É Você vai botar na record, mano? Vou botar na record Passa tudo isso que tem, velho Passa tudo que você tem, porra E bota a mão na cabeça, caralho Olha Eu estou com o braço machucado, irmão Não consigo levantar, não, velho Foda-se, dá barriga aí Barriga? Vai, irmão Mas como é que eu vou te passar Se você está mandando levantar a mão, irmão? Passa tudo isso que tem desgraça Eu estou pedindo não Estou andando, anda Então, irmão Eu tenho que baixar o braço Então vai pegar para você, né, irmão? Não vai passar não, caralho? Vai passar não? Eu tenho que baixar o braço, irmão Tem que baixar a porra nenhuma, então E como é que eu vou te passar as coisas? Então pega aí Passa na porra Já cortei a comunicação Se chama por isso, é bando Vai passar tudo isso que tem, anda, anda Irmão, foca nessa desgraça aí, meu irmão Como é que eu vou te passar a parada Se eu não estou com a mão para cima? Aí sim, porra Toma no cu, porra Irmão, calma que o meu braço travou Eu não sei como é que tira Caralho, eu não sei como é que faz, mano Cadê a tecla? Vaza aqui, vaza aqui, vaza aqui Como é que eu passo as coisas por cara, mano? Aí passa o que você tem empurrando, caralho Irmão, pode pegar tudo que eu tiver, irmão Passa tudo, passa, passa Mas aí é que tá Eu não tenho nada Eu não tenho nada Eu não tenho nada, mano Não tenho nada Sabe o que é nada? Você pegou o cara errado, tá ligado? Eu não tenho nada mesmo Nada, nada, nada Eu não vou te dar um dinheiro, vem cá Puta que pariu O cara ia me roubar e vai me dar dinheiro? Meu braço travou, meu braço travou Não consigo, meu braço travou, mano Da barra liberado, da barra liberado Mano, isso aqui tinha que ter em algum lugar esses comandos Impossível, deve ter aqui, velho Vem cá, vem cá, vem cá Deve ter esses comandos, velho Que é impossível alguém não botar esses comandos pra todo mundo ver Pô, irmão, calma aí, calma aí, mano Pô, você ia me roubar agora Você vai me sequestrar, é isso? O que esse cara vai fazer, tio? Que isso, ele passou mil reais Vai, começa a vida aí Pô, valeu, irmão Valeu Vai lá, grana aí, velho Tô fudido, hein, cara Dá nem pra saltar mais hoje Ah, mano Pô, você pegou o cara errado, velho Não tem dinheiro nenhum, velho Pô, maluco Se eu saltar, perde dinheiro, velho Aí foi foda, mano Valeu, eita, ontem Essa foi foda, mano O cara ia me assaltar O cara ia me assaltar e me deu dinheiro, mano Tão fudido que eu tô, mano O cara ia me assaltar e me deu dinheiro, velho Porra, não, calma aí, mano Onde é que tá esses comandos aqui? Calma aí Ah, calma aí, não, não Aqui não tem comando, não tem comando Calma, emprego Ó, não tem comando nenhum aqui, cara Porra, aí que abre, né, mano Como é que eu vou saber que tem render? Aí tá tudo no Discord dos caras, mano Aí não, né, porra Se tem aba aqui pra comandos Bota os comandos aqui, né, velho Porra, barra render, barra liberar É o básico Deve ter? Deve ter, eu não tô vendo Mas se não tiver, por favor, coloca, né, mano Ó, tô apertando até o F8 Eu não achei nada, velho Ou seja, o cara ia me roubar e acabei Acabei ganhando dinheiro do ladrão, mano Isso aí vocês vão ver, mano De lugar nenhum, tá ligado? O cara O Bairro ficou culpendo ele do dinheiro, velho Como isso, cara? Agora a gente tá com 1.300 Realmente eu não tinha nada pra passar pro cara, velho Eu não sei nem como é que dá dinheiro pro cara Como é que eu vou passar os itens pro cara? Deixa eu ver Será que tem aqui na mochila? Comida, arma Eu venho aqui e pego a arma do cara Isso? Será? Deixa eu ver Utilitários Deve ser isso, mano Porque eu não faço ideia, velho Qual o comando que usa? Deve estar no Discord dos caras, tá ligado? Todos os comandos Mas seria bom botar no servidor, velho Eu posso estar muito cego aqui Que deve ter, mas não tem, mano Deixa eu ver Será permitido roubar o dinheiro de quem estiver na carteira barra inventário do jogador Viu? Carteira Então a carteira tem uns 73 só 73 E no inventário eu não tenho porra nenhuma Então, cadê? É, mano Não tem os comandos aqui Não posso fazer nada, né, tio? Só tem que fazer um curso pra saber como que levantar a mão Aí fica difícil Deixa eu ver aqui Pô, agora eu tô apesaço, mano Tá à noite Agora o que eu vou fazer, velho? Eu tava querendo ir lá no... Deixa eu ver uma coisa aqui A gente tá por aqui, ó Tá aqui, ó A gente tá aqui Vou comprar uma parada pra comer Porque eu tô com fome, velho Ó, um Carrefour, velho Olha que top, ó Carrefour, ó Os caras fizeram a skin no Carrefour Maneiro, hein? O que que dá pra comprar com 73 reais aí, senhor? Pizza, 39 Big Mac Hot dog Churros Mano, eu vou comer churros, velho Você comprou um churros e um... É, um docinho Uma coisinha pra comer de boa, né? Uma aguinha Aguinha, pá Vinho, não Um suco Demorou Só que a barrinha, eu não sei se ela tá subindo ou se ela tá descendo, tá ligado? A parada some É, tá subindo Mano do céu É uma lontra que tem aqui na barriga desse cara, velho Não sobe nada, tio Olha isso Só tô com um real na mão, mano Um real Já vi que a economia desse servidor aqui é difícil, mano Gostei Gostei Economia difícil é sempre bom, mano É difícil você achar um cara com muito dinheiro Só aquele bandidinho desgramado lá que deve ter dinheiro pra caralho pra ter me dado, velho Deixa eu só beber isso aqui também Suco Água Água Tá, água a gente já tá bem Ô, na moral, mano Não sei o tamanho desses shoes aqui, tá ligado? Mas o bicho não sobe nada, mano Olha lá Ó, tem um carro passando, ó Tá, a gente tem que subir, quer ver? Cadê o mapa? A gente tem que ir pra ali e subir sempre, ó Pra cá, sempre reto Ai, meu Deus Vamos tentar ganhar dinheiro aqui, mano Esse servidor, velho Parece que tá bom aqui, hein, mano Parece que a economia ficou boa Tá difícilzinho Eu acho que assim é bom, hein, mano O que é isso aqui? Cinema Infinity Play Será que eu vou gastar dinheiro pra entrar aqui? Sessão em andamento Volte depois Ah, tá passando um filme, mano Que top Qual o filme que tá passando aqui? Todo mundo em pânico Beleza Filmezinho novo, hein Filmezinho novo Saiu ontem nos cinemas Vamos avançar Isso aqui eu acho que é a agência de emprego Vou mandar uma entrada aqui Eu acho que eu já mostrei no primeiro vídeo Mas... Ou não Acho que aqui é carteira Deixa eu ver Hum... B Dê veículos pesados Meu Deus Mil e setecentos E moto Mil e trezentos Tá doido, velho É, mano A gente vai ter que... A gente vai ter que trampar, mano Não tem o que fazer, não, tio Não temos escolha A gente vai ter que ir pra... A gente vai ter que ir lá Será que alguém vai levar nós por um real, mano? Vamos tentar chamar, mano Vamos chamar um coisa Vamos ver se vai vir aqui por um real, velho Me leva até... Concessionária Autoescola Sei lá, mano É pra cá, eu acho Essa porra Isso aqui já foi enviado Vamos ver Nada, nada, gás Nada, nada, nada Será que ele cara dá uma carona, mano? Alô Alô, dá carona Ô, irmão Porra O cara viu, mano Não sei se viram Entrei, entrei, entrei Porra, mano Caralho Isso aí foi foda, hein, velho Que ver, não, velho Se foi mal, hein Porra Bom, dá uma carona Até a linologia Até a lixeira ali Eee, porra Calma aí, não sei, mano Você viu o que passou ali? Cuidado, mano Calmei, eu te ajudo, parceiro Eu te ajudo Pegando o colo Vem cá, cheiro aqui Não, tô tranquilo É o que, porra Tranquilo mais ou menos, né, mano Quase quebrou Minha costela toda aqui, velho Calma Eu não vou atrás, não, calma Ih, vão lá Entrei, entrei Mas você vai me dar uma carona Até a lixeira ali, mano Até o lixo Vou, eu vou Vão lá, vão lá, vão lá Bora lá Sobe aí, sobe aí Porra Vocês viram que o cara No, no Pensou duas vezes Não, pô O farol, olha lá O farol tá desligado Quebrou Ah, pode que, mano Aquele que eu tava vendo ali Parece até que você quis jogar o carro Pra cima de mim, mano Mas tá tranquilo Não, não Não, não Aham Olha ali a situação A empresa não quer Ó, cuidado aí, mano Cuidado com a polícia aí, ó É, é Pô, eu não vou falar Polícia com arma aqui, não Cuidado aí, cuidado aí Pronto aí, quer aí mesmo? Eu quero ali no negócio de Na lixeira ali, mano Lixeira, tá ligado? Preciso fazer um dinheiro, velho Ah, cuidado, vamos lá Vamos lá Te levo lá Te levo Caramba, você já conseguiu tirar a carteira de Ah, sou novo, sou novo Consegui, pô Se quiser uma ajuda lá depois Pode crer, mano Não, é porque, porra Tem que pegar uns lixinhos ali, velho Tá foda de dinheiro O cara foi me assaltar, mano O cara foi me assaltar a golinha ali Ficou com pena e me deu dinheiro Você entende isso? Ah, calma aí então Calma aí Desce, desce Deixa eu mostrar um pouquinho Tranquilo, mano Que que é? O que aconteceu? Desce, desce Deixa eu ajudar aí Não, tá tranquilo, tá tranquilo Não precisa não, irmão Tá tranquilo A gente vai dar um jeito nisso Pode deixar, mano Não Precisa não Precisa não, irmão Precisa não, irmão Que isso, mano Você vai me assaltar de novo Não, mano Cheguei, cheguei Tá complicado Tá todo mundo assaltando E eu sei como é que é Ah, pode crer Então você vai passar a parada pra mim Opa, irmão Calma, calma Calma Eu adquiri, cheguei Calma aí, mano Porra Estão socando o meu peito, velho Estresse Fala, moças Fala, moças E as moças ali, mano Deixa eu ver aqui, irmão Calca O cara me dá arma e não dá bala Beleza Aí, se você ver na sua mochila aí, ó Minha arma Pode crer, mano Mas nem adianta eu botar na mão aqui Não tem bala Ah, depois é só você comprar, pô Pode crer, pode crer Entre aí Vou te levar lá Caralho, o cara me deu uma arma, mano Qual é a ideia disso aqui, mano? Cheguei, tava vindo de longe Tô cansado Pode crer Dá até pra ver que você bateu bastante, né? É, complicado Complicado Aqui, eu vou te deixar aqui Porque eu não posso entrar lá, ó Não, tô tranquilo, irmão Valeu aí pela carona, hein? Bom trabalho Bom trabalho Bom trabalho pro senhor também, mano Belo Belo caminhão Valeu Belo caminhão Caminhão todo quebrado, velho É, guys Eu vou ficar aqui Eu vou fazer esse trampo aqui Pra pegar um dinheiro, mano Então Deixa o likezão Valeu Até o próximo vídeo E fui! Tchau 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 Tchau